Aô seguidores do canal Plantoculeu, como é que vocês estão? Tudo tranquilo por aí? Mais uma vez, venho agradecer o sucesso do último vídeo, aí vocês estão demais curtindo, comentando, muito, muito, muito bacana mesmo. Hoje, nós vamos falar de um dos vídeos mais pedidos aqui no canal, por quê? Na verdade, eu já tenho vídeo sobre jabuticabeira aqui no canal, porém, eu tenho falando de poda, depois eu tenho falando de rega, hoje nós vamos falar, vai ser um tutorial completo, então, se você tem jabuticabeira aí na sua casa e seguir esse passo a passo aqui, com toda certeza, você vai ter uma jabuticabeira florindo e frutificando muito. Pra quem segue o meu canal, sabe que praticamente toda vez que eu faço vídeo aqui, eu venho e mostro, essa minha jabuticabeira aqui, ela é uma jabuticabeira híbrida, tá? Então, ela produz aproximadamente 4, 5 vezes ao ano aí, e quando produz, produz muito, tá? Depois, se você não acompanha o canal aí, dá uma olhadinha nos nossos outros vídeos, aí você vai ver que praticamente todos os meus vídeos, eu venho e mostro a jabuticabeira. Depois, vem um outro vídeo, estou falando sobre a cerola, venho e mostro a jabuticabeira. Então, ela está sempre em produção. E acredito, né, que a grande maioria, quem começa a plantar frutífero em casa, começa pela jabuticabeira, ou é jabuticabeira, ou é a cerola, ou é a amora. Uma dessas três aí é o início das pessoas. Eu, em particular, eu comecei com a pitanga, tá? Que é a minha frutífera preferida aí. Mas a grande maioria, a minha próxima foi logo a jabuticaba, né? Então, a grande maioria que tem frutífera em casa tem a jabuticabeira. Comenta aí no... vai aí nos comentários, ajuda a gente toda vez que alguém comenta aí. Então, o vídeo acaba tendo mais engajamento. Comenta aí, você tem jabuticaba? Não, só jabuticaba não. Você tem uma dessas três? Jabuticaba, a cerola ou a amora, ou quem tem o recorde, tem as três. Tá? Comenta aí se vocês têm elas e se esse vídeo vai ajudar vocês, tá? Então, o que a gente vai falar nesse vídeo aqui? Vai ser um tutorial, como eu disse no início do vídeo, vai ser um tutorial completo sobre a jabuticabeira. Então, a gente vai falar sobre a poda, sobre a adubação, sobre a rega, sobre a questão do sol, né? Do quanto ela precisa do sol, sobre a polinização, que é muito, muito importante. Às vezes você vê a jabuticabeira florindo, porém, ela não dá o fruto. Eu vou explicar isso aí um pouquinho mais pra frente também. E depois eu vou falar da manutenção tão importante quanto a poda agora, tá bom? Vou tirar do tripé e vou mostrar ela de pertinho pra vocês, já iniciando sobre a poda. Então, pessoal, no final do vídeo eu vou repetir essa imagem aqui de antes e depois pra vocês verem como vai mudar a jabuticabeira. Essa é uma poda praticamente de manutenção, tá? A minha jabuticabeira tá há três ou quase quatro meses aí sem poda, tá? Vamos explicar como nós fazemos a poda, como é o correto de fazer a poda. Deixa eu pegar um galho aqui que eu já deixei separado pra vocês. Ó, esse galho aqui, ó, ele vem daqui da lateral, olha o jeito que ele vem, ó, ele sobe. Então, como é que funciona a jabuticabeira? A jabuticaba, ela só dá fruto nesses galhos principais aqui, ó, tá vendo? Nesses menorzinhos aqui, ó, ele não dá fruto, tá ok? Então, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai seguir, vou pegar aqui de baixo, ó. A gente vai começar aqui de baixo, eu sempre começo de baixo. Então, a gente vai seguir aqui, ó. Vamos seguir esse primeiro, ó. Aqui tem? Não tem. Então, eu venho subindo, ó, aqui tem. Vou arrancar esse daqui, ó, tá vendo, ó? Subindo. Esse daqui tá pequenininho, então eu não vou precisar utilizar a tesoura, tá vendo, ó? Tiro, ó. Opa, tiro. Aí eu venho subindo, tá vendo, ó? É o galho principal, aí eu venho subindo. Ó, esse daqui também tá aqui. Aqui eu vou utilizar a tesoura porque ele tá um pouquinho maior e eu não quero lascar, tá? Pra não ter problema de entrada de fungos nem nada. Aí eu venho subindo, novamente, ó. Aqui tem, ó, tem. Aí esses pequenininhos aqui, ó, tudo eu vou tirando, tá vendo, ó? E vou fazer isso nela toda. Eu vou colocar o celular agora no tripé e vou fazer um vídeo bem rápido pra vocês verem eu tirando toda essa ramificação e vocês vão ver a mudança que vai dar, tá bom? Vamos lá colocar no tripé, só um minutinho. Prontinho, pessoal. Câmera no tripé. Então vocês entenderam? A gente tem o galho, vamos supor que isso daqui é um galho principal, tá? E aqui é um raminho pequeno. Então vem o galho principal. Se não tem nenhum raminho pequeno, tudo tranquilo. Quando tem um raminho pequeno, a gente tem que tirar esse raminho pequeno. Porque a jabuticabeira só dá nesse tronco principal, tá? Só nos troncos mais adultos. Se porventura esse raminho que tá crescendo é um raminho que você quer deixar porque você quer conduzir a sua jabuticabeira pra algum outro lugar, tranquilo, deixa ele. Os demais você tira, tá ok? Aí você vai fazendo a condução conforme você quer a sua jabuticabeira. Eu normalmente deixo só os tronquinhos que estão mais acima e apontando pra cima, tá? Então os que estão pro lado eu tiro, os que estão pra cima eu vou deixando que eu vou deixando a minha jabuticabeira crescer, tá? Quero deixar essa minha jabuticabeira aproximadamente com uns 3 metros, 3 metros e meio aproximadamente. Por quê? 2 metros e meio pra baixo ela produz, 1 metro e meio é onde fica as folhagens, tá bom? Pessoal, uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês no início do vídeo. O meu próximo vídeo eu diria que é um dos principais vídeos do meu canal, tá? Que é uma das coisas que o pessoal tem muita dificuldade que é a questão do controle de pragas. Então eu vou vir com uma dica, com uma dica não, né? Com 3 receitas aí caseiras pra você poder cuidar das suas frutíferas. Que é o que eu utilizo aqui, a grande maioria das vezes é o que eu utilizo aqui, tá? É como vocês sabem, eu praticamente não tenho praga nas minhas frutíferas. Venho cuidando e vou explicar pra vocês como fazer isso. São 3 inseticidas caseiros, extremamente importantes e potentes. Esses inseticidas eu peguei a grande maioria da Embrapa. E um único outro eu peguei de um outro agrônomo muito top mesmo no assunto, tá bom? Então não esquece, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curta, compartilha. Quanto mais coisa você fizer aí pra gente é melhor, porque o YouTube entende que esse vídeo é importante. E ele acaba apresentando esse vídeo pra outras pessoas, tá bom? Então não esqueça, curta, compartilha. Não esquece de deixar aquele comentário lá, se você tem a Japa de Cabeira, Acerola, Mora. E vamos pro vídeo pra não deixar muito grande. Eu acredito que esse vídeo vai ficar com uns 12 a 15 minutos aproximadamente, tá bom? Vou começar a fazer a poda aqui. Vou acelerar muito o vídeo pra vocês. Vai passar em 30 segundos o vídeo de eu podando. Mas aqui vai demorar aproximadamente uns 15, 20 minutos, tá bom? Vamos lá, vamos podar rapidão. Pessoal, prontinho. Olha como já deu uma boa despelada nela. Eu vou trazer também a câmera aqui mais próxima pra vocês verem de novo de partinho. No final desse vídeo, eu vou colocar dois vídeos, um antes e um depois, pra vocês entenderem certinho. Uma coisa que eu esqueci de falar. Utilizem sempre uma tesoura de poda, tá? Bem afiada e esterilizada. Você tem dois jeitos de esterilizar a sua tesoura, tá? No fogo e no álcool. No meu caso, hoje foi no álcool. Eu tenho um potinho de álcool, mergulho no álcool ali, seco e pode vir fazer a operação. Toda vez que eu termino de utilizar o meu material, eu lavo ele. E aí eu venho com aquele óleo Singer de máquina, passo nele pra não deixar enferrujado e guardo, tá? Bem tranquilo. Quando eu vou utilizar, lavo pra tirar o óleo, álcool e venho e utilizo nas plantas, tá bom? Uma dica bastante importante pra você não prejudicar a sua frutífera. Beleza? Eu vou trazer o vídeo mais próximo e aí a gente vai pros próximos assuntos aí. A chuva tá chegando, eu preciso acelerar. Então, pessoal, no começo do vídeo, eu fiz esse mesmo take aqui com vocês, ó. Lembra que aqui tava cheio de galinho, cheio de coisas? Então, ó, como é que funciona a poda, tá? Ó, a gente vem no galho principal aqui, aí ele dá uma ramificação pra cá, ó. Certo? Aí nessa ramificação, ó, eu não deixo nada, 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 tá vendo, ó? Olha do jeito que vem. E aí ele só vem ter folhas aqui na ponta, que é onde eu preciso que ele faça a fotossíntese pra todo esse galho aqui, ó. Então, as minhas folhagens vai ser só na ponta, tá? Vamos seguir um outro aqui, ó, tá vendo, ó? Esse daqui vem do galho lá principal, tá vendo, ó? Em todo o percurso dele, nada de folhas, ramos, e aí aqui na ponta a gente deixa. Por quê? Porque a jabuticaba, ela vai dar aqui, ó, nesse, em todo esse galho, tá vendo? Então, se a gente deixar as ramificações aqui, ele não vai dar jabuticaba, tá ok? Então, ó, dá uma olhadinha do jeito que ela ficou bem peladinha no meio, olha que bacana, olha que bonito que ficou. É assim que tem que ficar o pé de jabuticaba, tá? Você vai ter folhagem somente nas pontas dela, tá vendo, ó? Na ponta eu tenho folhagem, ó, eu venho pra cá, ó, na ponta folhagem, eu tô abrindo um V aqui, ó, tá vendo? Então, eu tenho folhagem nessa ponta e tenho folhagem naquela ponta. Então, aqui, eu também já fiz a poda de condução, tá vendo, ó? Esse galho saia daqui de cima, aqui eu deixei abrir um V, tá vendo? Aí eu fiz um galho pra esse lado aqui que tá aqui, ó, e fiz um pra esse lado que tá aqui também, tá vendo? Isso é a poda de condução. Deixa eu afastar aqui, ó, só pra vocês verem como ficou bonita. Lembra do meu último vídeo lá da Nespra que eu falei pra vocês da poda em formato taça? É o que eu tô fazendo aqui, ó, olha que legal que tá, ó. Lá embaixo é o meu tronco, aí eu venho aqui, ó, abro pra formato taça, aqui eu abro pra formato taça, tá bom? Então, nesse take aqui a gente tá finalizando a parte da poda, que é o que mais demora. Os outros assuntos é bem rapidinho, mais uns 3, 4 minutinhos aí eu já acabo os outros assuntos com vocês. Então, finalizamos a questão da poda, né? A poda é a questão mais delicada referente à jabuticabeira, porque muita gente não quer podar, tem medo, acha que podou muito, coisa do tipo. Pessoal, se vocês... essa é uma das principais etapas do que eu vou falar aqui. Se vocês não fizerem a poda certinha da sua jabuticabeira, conduzi-la do jeito que tem que ser feito, vocês não vão conseguir extrair o máximo. Eu vou voltar com o próximo vídeo, nós estamos em dezembro, mais ou menos dia 20 de dezembro. Mais ou menos dia 20 de janeiro, eu volto aqui pra vocês verificarem como é que vai estar essa minha jabuticabeira. O tanto de jabuticabinha já que vai estar florindo, frutificando, vocês vão ver que faz uma diferença extrema na jabuticabeira seguindo essas etapas, tá? O que a gente vai falar agora? Referente à adubação. Na minha última adubação, que vocês acompanharam há cerca de 45 dias atrás, eu fiz a adubação dela com um mix, que eu já tenho, já falo aqui direto no canal, que é o esterco de curral, o esterco de galinha e o húmus de minhoca. Então eu faço um mix, misturo eles, a proporção é igual dos três e coloco um pouquinho em cada vaso. Hoje eu vou fazer com o que eu sempre falo aqui que eu utilizo, mas você pode utilizar o NPK, você vê a marca que você quer. O que eu utilizo aqui é o Forte, não vou ficar fazendo propaganda porque eles não me pagam. Se alguém conhece o pessoal da Forte aí, fala pra entrar em contato comigo. Aqui, brincadeiras apartes, vamos lá. Vou utilizar o Forte, frutas, tá? Olha a quantidade que eu uso, mais ou menos um copo americano, né? Que a grande maioria tem em casa, eu tenho um copinho de medida aqui. Esse tantinho aqui pra 45 dias, tá pessoal? Como é que eu faço a adubação? Ó, vou colocar aqui, ó, um pouquinho em volta do vaso. Tá, eu coloco nas extremidades, longe do tronco, pronto. Adubação feita, difícil, né? Muito, muito tranquilo, pessoal. Fiz a adubação, qual que é a minha próxima etapa? Questão de rega. Pessoal, olha, eu acho que em todos os meus vídeos que eu venho falando de adubação e rega, eu sempre falo com vocês. Não matem as suas plantas afogadas, tá? Tem gente que pega a mangueira aqui, joga a mangueira, enche de água aqui de... Meu, não é assim. Um exemplo muito simples. Se eu pegar a mangueira aqui agora, encher isso daqui de água, o que eu vou estar fazendo? Vou estar pegando toda essa vitamina que eu coloquei aqui no vaso e jogando por ralo abaixo, tá? Pelo dreno abaixo, né? Porque aqui não tem ralo, tem os drenos lá no fundo. Vou estar jogando. Então, a minha adubação, ela vai embora muito, muito rápido. Porque esse forte frutas aqui, ele dissolve bem rápido. Apesar dele ter o processo de lastiviação, ele dissolve muito rápido. Então, se você vir e jogar muita água, você vai estar lavando a sua terra e tirando todos os nutrientes dela. Então, quando eu for fazer a rega aqui, vai aproximadamente de 2 a 3 litros de água, tá? Você vai jogar a água aqui em cima, de preferência jogar devagar, não vir com aquele jato de água muito forte, como se fosse uma chuvinha mesmo. Joga em torno de 2 a 3 litros de água, parou, acabou. Você não precisa fazer isso daqui a fundar tudo de uma vez. Porque o processo de adubação é ao longo do tempo. Por isso que se faz a cada 45 dias. Tranquilo? Vamos falar referente ao sol. Pessoal, a jabuticabeira é uma planta que ela precisa de sol pleno, tá? De preferência da hora que nasce o sol, às 7 horas da manhã ali, até o finalzinho da tarde, cerca de 4, 5 horas da tarde. Se ela puder ficar no sol o tempo todo, melhor, tá? Quanto mais sol ela tiver, melhor, tá ok? Polinização. Algumas pessoas falam que frutifica ali, que sai as florzinhas, porém não dá fruto. Na grande maioria das vezes, se você não tiver uma praga ali na sua frutífera, qual é o jeito de reconhecer praga muito rápido, tá? Você verificar se tem muitas formigas andando nos troncos da sua frutífera. Se tiver muita formiga, normalmente é sinal de praga, tá? Porque normalmente as pragas, ela come a seiba, ela solta o cocôzinho, vamos dizer assim, não sei nem se é assim que se diz, dessas pragas, ela é mais adocicada. Então as formigas vêm, pegam esses cocôzinhos e levam pro ninho delas. Então se você vê um grande movimento de formiga na sua frutífera, provavelmente deve ter alguma praga. Exceto se, por exemplo, quando já estiver com fruta, vem um passarinho, bica a sua fruta, aí as formigas também lá se aproveitam disso daí. Fora esse período de elas estarem indo até a sua fruta, se ela estiver percorrendo a sua frutífera aí nos galhos onde não tem fruto, provavelmente deve ter alguma praga, tá bom? Não esqueçam, pessoal, meu próximo vídeo que eu vou vir, eu vou vir com três receitinhas aí caseiras, extremamente eficazes, pra você controlar as pragas da sua frutífera. Então se você não é inscrito no canal, inscreve-se agora, ativa o sininho lá, que na hora que vem o próximo vídeo você vai ficar sabendo dessas três receitinhas aí, que é o que eu utilizo aqui, tá bom? Vamos continuar falando sobre a polinização? O que eu faço, ó? Eu tenho aqui néctar, tá? Então eu atraio beija-flores, atraio abelhas, às vezes alguns marimbondos também vêm pra cá, aquelas abelhinhas já tá aí, também vem bastante, então eu coloco, eu compro mesmo o néctar, tá? Pra acabar atraindo os polinizadores. E aí eu espalho aqui nas minhas frutíferas, além de atrair os beija-flores, fica bem bonito no seu jardim aí, ele acaba ajudando no cultivo aí das suas frutíferas, tá bom? Referente à manutenção da jabuticabeira. Pessoal, fiz a poda agora, quando é que vai ser minha próxima poda? Vou esperar ela florir, vou esperar ela frutificar, vou colher os frutos, terminei de colher os frutos, eu venho e corto só aqueles galhinhos menorzinhos, tá? Porque se você vai fazendo isso sempre, você não vai ter tanto trabalho. Por exemplo, pra chegar nesse estado aqui, ó, agora que eu deixei, ela precisou ficar quatro meses sem podar, porque eu sempre tô podando, a cada um mês e meio, dois meses, que é o tempo que a gente colhe frutos aqui dessa jabuticabeira, terminei de colher, faço a poda. Aí eu faço a poda, meu, a poda demora três, quatro minutinhos, porque são uns galhinhos pequenininhos, eu já tinha feito uma poda radical antes. Essa poda que a gente fez agora, a gente pode chamar de uma poda mais radical. Por quê? Porque eu deixei ela há muito tempo, então agora vocês sentiram bastante a diferença, tá bom? Pessoal, eu vou mostrar agora pra vocês o antes e o depois, pra vocês verificarem do jeito que ficou, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, chegamos agora a 5 mil inscritos no canal. Ainda tá valendo, tá? Daqui três ou quatro meses a gente deve estar chegando a 10 mil inscritos. E eu vou fazer alguma promoção pra vocês, eu não sei se eu vou fazer distribuição de sementes, ou vou planejar alguma coisa. No vídeo anterior lá tem algumas dicas, o pessoal já tá deixando algumas dicas, vai lá no nosso vídeo anterior que eu falei sobre a Nespera e coloca lá o comentário do que vocês gostariam que a gente distribuísse aqui, tá bom? No demais, um grande abraço. Hoje não teve erro de gravação, a gravação foi direta, tá bom? Até mais, tchau, tchau. Não esquece, inscreve-se, curta, compartilha. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri